E aí, rapaziada, beleza? Para quem está chegando agora, esse é o canal Wagner Projetos, sejam bem-vindos. E hoje, começamos um novo projeto, e o projeto começa assim, o que pode ser isso? Isso daqui era uma peça, uma bicicleta cargueiro que o pessoal fala, ou triciclo, que sobrou do Ventania, que eu não usei, e qual vai ser esse projeto? Vai ser uma cadeira de roda elétrica, mas com um custo muito menor. Vai dar certo? Não sei. Eu tive um, como é que fala? Uma experiência com patinete elétrico, com mini patinete, e gostei do que eu vi. E eu vou tentar aplicar nessa daqui. Uma cadeira de roda, não é, não estou fazendo especificamente para cadeirantes, deficientes, vai servir de base como ideia. Se deu certo, vai facilitar muito a vida. Se não deu, eu vou jogar fora o projeto. Mas eu acredito que vai dar. E o que a gente vai usar? Mais uma lixadeira, só que essa é robusta. Tem esse material aqui, ó. Roda, banco, freio. Essas são as peças que nós vamos fazer. Então, rapaziada. Não esquece, deixa o like aí, compartilha com os amigos, e vamos acompanhar esse projeto aí. Como é que eu vou fazer? Beleza? Bom, rapaziada, como todo projeto, vamos começar desmontando tudo aqui, para dar uma revisada, ver como é que vai adaptar e fazer os encaixes aqui. Essas rodinhas aqui eu consegui na feira do rolo aqui de Mojiguassu. A lixadeira já faz um tempo que eu tenho, esse pedaço, né? Então, o que eu tenho que fazer? Vou fazer desmontar, ver se cuba, essa catraca aqui, deve estar em mau estado. Já tem uma aqui, que sobrou as pinças de freio. Há os eixos novos aqui, ó, que mudou. Vamos ver se eu vou ter que fazer alguma adaptação para encaixar essas rodas. Elas vão ter freio, deixa eu ver aqui, a disco, nos dois lados. Então, agora, vamos desmontar aqui. Bom, rapaziada, vocês viram que deu um trabalhinho para... Tirar os eixos, tive que cortar. Porque enroscou aqui. Catraca velha. E aqui? Viu? Aqui está dando, sobrando. Aliás, está faltando. Eu pensei, eu poderia cortar aqui e aqui. Só que aí, com o banco, vai ficar pequeno. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um prolongador aqui, para ela acionar. Que aí, eu consigo colocar a roda aqui. Que eu não vou diminuir a largura dessa cadeira. Então, agora, fazer o prolongador aqui. Dar uns ajustes e começar. E o que vocês estão achando aí? Dessa cadeira... De brincadeira, sei lá. Vamos ver. Bom, rapaziada. Já fizemos aqui o suportinho. O prolongador, aliás, da catraca. Isso dá uma melhorada nesse carrinho do meu torno. Está riscando. E agora, é começar a montar. As peças já estão aqui. Estou vendo qual que é a relação. Não sei se eu vou usar essa rodinha ou não. E vai ficar mais ou menos assim. Estou esperando chegar, ó. O material. Uns tubos para fazer a armação. Para começar a desenhar isso aqui. O que vocês estão achando aí da cadeira de roda motorizada? E, rapaziada, enquanto chega o material aí. O que que é? Duas barras de tubo de uma polegada para de dois. E, aproveitando. Vou começar a mexer aqui. Ver o que que eu vou fazer nesse... Cabeça de lixadeira. As barras. Eu paguei R$57,00 cada uma. Agora, se eu fosse procurar no ferro velho. Quanto que eu pagaria? R$5,00 o quilo? Eu não sei se tem muita vantagem. Então, por isso que, às vezes, aqui eu compro material novo. Então, bora cortar isso aqui. Fazer o eixo. Ver uma chapinha para fixar. Vamos acompanhar. Ah, e colocar ou ver a relação, né? Vamos ver se eu arrumo a porta. E ver qual relação que se daria melhor aqui. Beleza? Bom, rapaziada. Mais uma etapa concluída. Fiz aqui agora o... Para encaixar a furadeira. Agora, é só achar a porta que vai aqui para fazer o... O suporte da coroa. Vamos ver se eu acho aqui numa lojinha que conserta a ferramenta. Essa porquinha que vai aqui para colocar. E eu tenho essa oscilação aqui para trocar. Aí eu vou ver como é que vai ficar. Bom, rapaziada. Chegou o material. Vamos deixar a transmissão mais para frente aí. Eu já aproveitei, já cortei, já dobrei a... Vamos colocar aqui o suporte da cadeira. E chegou... E eu fui buscar parafuso e vi essas foldando aqui, ó. Essas rodízio. Eu achei barato. Esse daqui, R$30,00 cada um. E esse aqui, R$25,00. E eu acho que vai ficar mais bonito aqui. Já cortei a chapinha de suporte. Então, agora é... Ajustar aqui. Para deixar ela apoiada. E depois eu vou ver o banco. E aí já está pronta a cadeira. Vai faltar a transmissão. Beleza? Bom, rapaziada. Vamos... Fiz o dispositivo aqui, mais ou menos. Para fazer a solda. E a partir de hoje, nós vamos ter um quadrinho novo. Toda vez que eu for usar a solda, nós vamos colocar a momento Boxer. A máquina aí que a Boxer mandou para a gente. Aproveitando. Dei um up aqui na máscara. Vê aí o que vocês acham do design. E olha como é que ela é fácil. É só chegar... Antigamente eu tinha que colocar... Preciso mandar arrumar a minha máquina. Colocar aqui nessa tomada. Hoje... É fácil. É só colocar aqui. Qualquer tomadinha. Olha, esse suporte aqui, olha. É para suporte de... Da tocha de solda. É facinho de fazer. Colocar. E ligar. Ah! E olha só o carrinho que eu fiz aí. Dá uma olhada nos vídeos. Acho que uns três vídeos atrás. Aí tem... Aqui o carrinho com regulagem de altura. Essa corrente aqui precisa... Deixar. E aí, olha. O que vocês acharam? Entra lá. Acho que é uns três vídeos atrás. Então agora... Vamos para o momento Boxer. Deixa eu pegar a luva aqui. Aqui é o suporte que vai o... O rodízio. Isso aqui como é um ponto, eu não vou nem usar máscara. Olha lá. Eu acho que a emoção de usar a máquina... Está faltando terra, né? Por isso que eles falam que de vez em... Um salário que eu sou meio atrapalhado. De vez em quando atrapalha mesmo. Você é bem atrapalhado. É bem atrapalhado. É bem atrapalhado. Bom, rapaziada. Agora... É... Dá os cordão e ir colocando aí. Beleza? É bem atrapalhado. 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 Bom rapaziada, está mais ou menos aqui no esqueleto e agora? Vamos ver se ainda vou custar muito ainda, deixa ver se não vai quebrar. Esse banco aqui ficou muito para frente, ainda falta um pedestal, oh caramba! Se ficar ruim das pernas já tem cadeira de rodas. Prevendo o futuro. Está prevendo o futuro já, já está ruim de um joelho, só falta... Até que ficou legal. É coordenação motora. Bom rapaziada, vamos ver o que eu vou fazer aqui. Está dando certo até agora, vamos ver como é que eu vou fazer ela funcionar motorizada, beleza? Rapaziada, está aqui eu com meus botão, vendo o banco e mexendo as minhas tranqueiras e esse banco concha é antigo. Dá uma olhada, o que vocês acham? Deixa eu ver se não vai cair. O que vocês acham aí? Porque para ser uma cadeira motorizada tem cadeira aí no mercado, mas essa daqui vai ser uma brincadeira, então tem que ser diferente. Estou pensando aqui, vou ajustar o que eu ajusto para ficar confortável e diz aí o que vocês estão achando, beleza? Bom rapaziada, resolvi colocar esse banco aqui ó, já que é uma cadeira diferente, vamos ser diferente. E já deixaram o like aí para mim continuar o projeto? Deixa o like, compartilha, se inscrevam aí e vê as notificações como se vocês ativaram para ir acompanhando esse projeto aí. Aí ó, tinha que ser um negócio diferente, uma cadeira de roda com banco de carro de corrida e ficou legal. Ainda lógico que ainda falta fazer o apoio de pé, fazer os mecanismos aqui, mas ó, se treinar dá para dar um grau. Dura é a gente cair, ó, será que tem alguém para fazer um grau de cadeira de roda com banco de carro de corrida? Bom rapaziada, por hoje é só, vão acompanhando aí nos próximos vídeos como é que vai sair essa cadeira aí, que é fazer o mecanismo agora e as alavancas, que vai ser um outro trabalhinho bem devagarzinho, porque tem que pensar muito como é que eu vou fazer o acionamento. E deixa nos comentários aí o que vocês estão achando. O banquinho aqui tá meio zoado, mas depois eu peço para alguém fazer uma capa. Bom, rapaziada, por hoje é só, até a próxima. Vão acompanhando o projeto aí, Cadeira Maluca, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.